Galera, hoje é uma partidinha de Fall Guys, espero que vocês gostem, eu quero saber o feedback de vocês. Eu gravei essa partida em live ontem, pra quem não sabe eu faço live lá no Twitch todos os dias. O link tá aqui na descrição, tá bom? Se você puder me ajudar com seu follow lá, migrei pra lá há poucos dias, então tô com poucos seguidores ainda. Vou deixar o link aí na descrição, na tela também, só você entrar lá e me seguir, me ajuda pra caramba, tá bom? Obrigado desde já, como eu falei, eu gravei esse vídeo em live ontem, essa partida. Se você quiser que eu trago outros vídeos, ou vai lá na live mesmo, eu jogo muito Fortnite e Fall Guys também. Ontem a gente jogou mais Fall Guys do que Fortnite. Meu bichinho tá super estiloso aqui, eu adorei como eu montei ele com esse óculos aqui, mano. Tá parecendo aqui filtro do Instagram que você põe revoada. Se vocês gostarem e quiserem que eu trago mais partidas, realmente, comenta aqui embaixo, tá bom? Se você for comprar qualquer coisa no Fall Guys e quiser comprar pela Epic Store, em vez de comprar por aqui dentro do jogo, você consegue usar meu código critical, tá bom? Se você comprar qualquer coisa me apoiando, me marca no Twitter ou no Instagram. Porque aqui, que eu sei, se tiver jeito, inclusive, você me fala, mas acho que não tem como colocar o código mesmo. Lá pela Epic Store você consegue comprar qualquer coisa que tá aqui dentro do jogo e colocar o código de criador, tá bom? Então, bora lá jogar. Confere essa partida que eu joguei com um amigo meu. Espero que vocês gostem. As partidas... Agora eu quero que venha aquela de... Agora aquela de pontuação lá no meio, pode vir, cara. Agora... Não, agora peguei o time daquelas portinhas lá, mano. Agora acabou, velho. Agora peguei o time daquelas portinhas do meio. Não, eu tô muito estiloso, cara. Eu tô muito estiloso, velho. Não, eu tô muito estiloso. Não, acabou, mano. Ah, mano. Ah, eu perdi o time aqui. Peraí, calmou. Ah, mano. Ah, meu Deus, cara. Ih, 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 ih. Ai. Nossa Senhora. Que meu Deus, cara. Nossa Senhora. Eu fui passando só na portuada, mano. Mano, eu tô meio uma martelada nessa aí no final. Deixa eu ver o dia que foi legal, eu não quis não, velho. Jogar forte. Jogar falgazinho com nós, velho. Caramba, mano. É por isso que esses caras... Tem dois pra passar, velho. Não, não, 10 segundos sem passar. Caramba, mano. Ele tomou 50 bordoada, velho. Nossa, aqui passou na cagada, mano. Esse aqui não vai. Esse aqui não vai. Não. Mentira. Mano, ele passou na cagada, velho. Ele passou na cagada, mano. Até o segundo bugou pra ele passar, mano. Tenho certeza, velho. Agora eu acredito que eu tô louco. Não, igual pode vir, mano. Igual pode vir a fazinha dos pontos, mano. Hum. Assim, eu passo na cagada nessa aqui, mas é... Eu tenho que acertar o time, cara. Não vou pulando nessas plataformas aí, mano. É nem ferrando que eu vou pulando nessas plataformas aí, velho. É, porque também no tempo não dá, né? Não, é. Não, não. No tempo não, mano. É... É, no tempo não vai. Sai da minha frente, cara. Mano, eu tô de cara do bagulho. Eu tô achando que o cara tá na minha frente. Eu sou retardado, velho. Meu Deus, mano. Meu Deus, eu sou muito... Isso aí, por favor, passar não, cara. É, acho que nem eu. Ah, eu peguei na... Eu peguei na beirada do bagulho, mano. Eu sou muito burro, velho. Eu peguei na beirada do bagulho, velho. Peraí, calma, 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 calma. Talvez tenha salvação, cara. Peraí. Ah, mano, fui baixo, velho. Ih, 24 segundos, mano. Nós tá junto aqui, velho. Eu fui, mano. Nossa, eu tenho que passar agora muito, mano. Sai da minha frente! Eu passei. Passei também, passei também. Sai. Põe. Passei também, cara. Meu Deus, velho. 16, 17. Nossa, eliminou 12, mano. Ok. Mas, não sei. Tem uma coisa que eu sou burro pra pegar o time desse... Desse martelo, mano. Cara, eu sei que eu tô muito estiloso, velho. Eu tô muito estiloso. Ó, meu bolsinho de sapim, mano. Ó, o meu oxy style, cara. Tá parecendo que é fio do Instagram, que você põe balada assim, ó. Revoada, revoada. Balada não, idiota. Revoada, velho. Agora pode virar a fase do ponto, mano. Não perco mais nenhuma, mano. Acabou, mano. Aí vai e não vem. Não, vai... Não, é... Não, mas qual fase que tem que não tá vindo? Todas. Não. Foi assim, tá repetindo as fases mesmo, mas é porque é do martelo. Raul de final. Agora é só... É só pegar o timezinho dos martelo aqui e pular, cara. Você pegou o timezinho dos martelo aqui e é GG, mano. Ah, é, lógico. Se você não tomar uma burduada igual eu tomei aqui agora, não. Hum... É. Ah, mano. Tomei errado, velho. O martelo me jogou... O martelo me jogou pra cima. Ai! Hum... É, safe. Eu tô só falando, não vou passando, velho. Por que, pô? Nossa, 10 pô. Hã? Confia. Cagada, velho. Oi? Nossa senhora... Mano, tá indo... Tá indo só... Ah, mano, tinha um bichinho na minha frente, pau na beira, velho. Ah, mano. Tô com quantos pontos você tá? Treze. Tá com treze? Ah, tô só com cinco, velho. Já é. Como é que você tá com quantos pontos, mano? Ô, safe vai cagar demais, velho. Cai no dourado. Ah, mano. Que corpo mais fraco, velho. Ferrou, mano. Você já passou, cara? Eu já passei. Eu tive... Não! Ah, porra! Safe é muito cagado. Nossa, se eu cair no... Se eu cair no dourado, vai agora, mano. Dourado, dourado. Nem vai. Ah, não contou, não? Contou. Cai no dourado. Cai, cai no dourado. Não! Ah, mano, que filha... Ah, mano. Não, 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 não. Vai, crítico. Confio, crítico. Ah, mano, nem ferrando, velho. Nem ferrando, mano. Ah, mano, nem ferrando, cara. Ah, mano, nem ferrando. E eu pagando pau... E eu pagando língua pra falar que podia ir, mano. Tá ganhando, mano. Mano, e é que eu tô jogando pra caramba lagado, velho. Por causa que eu tô baixando o jogo e eu tô indo ao servidor. Que jogo você tá baixando, velho? Sei lá, é um de off-road. Só tem na Game Pass, então. Por que você não sai que você tá baixando? É o que o nome dele é Diego. Nossa Senhora. Ah, mano. Nossa Senhora. Ah, mano, tinha uma porta do meu lado aqui. Eu ignorei ela. Eu sou muito... Não, isso aqui dá pra passar de boa. Nossa Senhora. Sou muito... Meu Deus. Meu vixe maria. Eu tô meio abordoado agora. Para. Para de brincar aqui, velho. Para de brincar aqui, velho. Ai. Você criticou. Já terminei. Não, acabei. Não, passei também, mano. Mas passei meio... Mano, eu não acertei o time do... O que que é isso, mano? Abacaxi tá louco, velho. Muda pra achar o abacaxizinho, mano. Ah, agora ele acha... Abacaxi tá louco, cara. Que é abacaxi, velho. Vai mudando aí, então. Você achar o personagem que é o abacaxi, velho. Ah, agora ele passou, mano. Não, ele tá dando de cacaporta ali. Tem 16 minutos, mano. Meu Deus. Abacaxi tá louco, cara. Abacaxi cheirou... Vai, abacaxi. Não, mentira. Consegui. Mano, o abacaxi usou algum produtinho, cara. Não tem lógica, velho. Só que ela achou que tinha mais porta pra quebrar ali, mano. Final, mano. Não, abacaxi tá louco, cara. Do ponto de novo. Filha da... Ah, não. Essa de... Nossa, e nem é o final, mano. Ferrou. Ferrou. Não vou passar, não, mano. Nem é o do final, cara. Quartelo do esquir. Mano, nem... Não, nem é a fase final, mano. Mas... Não, mas aí... Ah, de certo veio uma... Sei lá o que veio no final, mano. Não, esse aqui eu vou acertar o time, mano. Não, mas eu dei azar naquela lá também, porque... Me mandou pra cima as duas vezes. Eu quiquei em tudo quanto é trem, menos no toleta. Não, 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 não. Ah, mano. Ah, mano. Eu acho que é melhor ir do meu jeito, que é melhor. Ah, é. Eu vou passar, não. Eu vou do meu jeito, que é mais rápido. Moço. É igual esse aqui, que é a segunda, dá pra... Ai, dora, dora, dora. Isso. Esse aqui, que é a segunda, dá pra brincar certinho, porque... Dá pra aproveitar o tempo. Ah, é, Ferrou. Não vou, não vou passar. Não vai sim, cara. Quantos pontos você tá, mano? Nossa senhora. Fui jogado. Mano. Como assim? Nem ferrando. Ai, dourado. Passei. Passei, passei. Maluco. Quantos pontos você tá, cara? Seis? Oito? Não, dá, velho. Quarenta segundos. Acho o time do martelinho. Dourado, hein? Confia. Hum, deu. Hum. Tem tempo. Dourado, hein? Dourado. Acabou, acabou. Dourado. Hum. Não, mas deu, 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 deu. Só não, só não... Só não fazer cagada. Não. Vinte segundos. Passou. Que isso? Que porra é essa, mano? Ah, você tá muito lagado, cara. Se não for, agora eu desisto. Ah, agora passamos. Eu vou dar alt F4. Ah, mas nem f... Não, não, não. Deu não, mano. Não, 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 não. Você deu alt F4? O cara deu alt F4 mesmo, velho. Não, eu sei. Eu sei, você não tá no grupo, cara. Ah, o maluco deu alt... Ah, mano. O cara deu alt F4 mesmo, velho. Que dá pra ganhar, tranquilo. Eu sei, eu vou dar alt F4. Eu love you. Eu love you. Não aguentou, não, cara. Ah, mano. Eu sei, eu vou dar alt F4, velho. Você tá na live aí, velho? Não é possível, mano. Ah, meu Deus, velho. Vamos, vamos. Meu Deus, cara. Ah, tem um martelinho aqui, velho. Todos tem um martelinho legal aqui, né? Ai, a porta. Todos tem um martelinho legal, velho. Todos tem um martelinho legal aqui. Passei. Primeiro? Acho que foi o primeiro, hein? Acho que foi o primeiro, mano. Cinco segundos, sabe? Passou. Passou uns três, quatro. É isso, GG, cara. Dê seu like, inscreve no canal. Se for comprar qualquer coisa e quiser me apoiar, código critical. Tchau. Tchau. Obrigado.